Teve eleição no Corinthians nesse fim de semana, não teve? André Sanches foi eleito o novo presidente do Corinthians, de novo, né? Ele volta a ser presidente do Corinthians. Só que o que era pra ser festa ficou tenso, teve briga, confusão, até jornalistas foram agredidos. O repórter Flávio Ortega, da ESPN, que é um dos principais canais esportivos, foi agredido de forma covarde. Nós temos as imagens, a gente vai mostrar aqui. Dá uma olhada no que aconteceu. Olha lá, ó. A eleição confirmada de André Sanches, do novo presidente do Corinthians, membros de torcidas organizadas. Olha o que vai acontecer com o repórter agora, presta atenção, André Sanches se escondiu no banheiro, presidente do Corinthians. Agora o repórter, ó. Olha o Ortega. Camisa vermelha aí, ó. Abraço pro pessoal da ESPN, obrigado pelas imagens. Olha a agressão, ó. Que absurdo isso. O cara tá fazendo o trabalho dele ali, ó. Baixaria, isso. Isso é um covarde, né? Ele poderia ter se machucado de verdade, né? Isso é covardia, o valentão. Isso é aquele, sabe? Igual aquele, esse valentão aí que agrediu, é igual aquela história, né? Com uma arma na mão, é um bicho feroz. Sem arma na mão, rebola e muda de voz, como diria o Bezerra da Silva. Então, os nossos sentimentos aí sobre o que aconteceu pro Ortega e pro pessoal da ESPN. Ele escreveu um post, né? Fez, ele fez um post de agradecimento aí nas redes sociais, falando que queria agradecer as mensagens que ele recebeu depois do corrido nas eleições do Corinthians e o apoio das pessoas. Fez aí. São 14 anos cobrindo o clube e outros tantos ainda virão. Valeu mesmo. Agradecendo aí o apoio das pessoas. Um abraço pro Palomino, pra toda a equipe lá. Fala, Judite. Vai ter uma coletiva hoje lá, você pode ir lá. Aonde? Lá no Corinthians. Tem que levar isso aqui, ó. Pelo amor de Deus, hein? Vai, Lombardão, pega a muralha. Muralha. Muralha já foi pro Japão.